Oi gente, hoje eu gostaria de mostrar pra vocês aqui ou compartilhar um pouco da realidade do jumentinho do jegue aqui no Nordeste, né? Esses animais foram muito utilizados no sertão, né? O trabalhador curado, o sertão negro. Mas o que aconteceu? As pessoas passaram a conseguir adquirir a moto, graças a Deus, né? E diminuiu o trabalho com esses animais, que era muito árduo. Arduo para quem sobrevive da produção que a caatinga dá. Mas era muito árduo também para esses animais, que trabalham com o vento, porque aqui venta muito. Então, assim, o que acontece? Esses animais trabalham muito bem. E aí, as pessoas começaram a comprar moto, né? E aí, os motinhos, esses animais que não tinham mais tanto assim que eu tinha, né? Porque eles eram hospitados, não só para o vento, mas também para transportar o trabalho da cura. E aí, gente, algumas pessoas, tá, gente? Não são todas, óbvio. Algumas pessoas passaram a abandonar esses bichos na estrada, né? E para morrer de fome, para morrer de cedo, para morrer de beijo, para morrer de beijo, para morrer do meu lado. Só que isso é uma realidade no interior do Nordeste, porque você tiver muitos desses bichos mortos ou abandonados na estrada. Nessa viagem que nós fizemos aqui para o sertão Botiguá, não tinha, nós não encontramos jaguinho na estrada, mas toda vez que a gente vem, a gente encontra jumentinho na estrada. E é causador de muitos acidentes, os animais são atropelados, ficam sofrendo na pista, realmente são soltos para não morrer de fome, porque às vezes também são soltos por isso. Tem muita gente que infelizmente solta o gado, solta o jumento, gente, em algumas regiões do Brasil para não morrer de fome, para o bicho sair andando e para realmente não perder o bicho em casa, não ver o bicho morrendo em casa. A verdade é essa, né? Porque a seca às vezes é muito grande, a fome é muito grande. Eu gravei um filme, um filme, não, perdão, um vídeo para vocês hoje aqui próximo da fazenda de meu tio, vocês vão ver isso que eu estou falando. O gado, assim, passando fome mesmo, fome e sede, gado doente mesmo. Mas, infelizmente, esses animais enfrentam hoje esse problema. Um dia enfrentaram o problema de um trabalho árduo demais, né? Muito difícil para esses bichos que com certeza sofreram muito com isso também, né? Na lida. E hoje eles estão enfrentando o problema, né? Esse dilema aí do abandono, tá bom? E é isso, gente. Vou filmar ele para vocês verem com a câmera traseira, mas é só para vocês verem que coisa mais linda, mansa, fofa, porque já é lindo o jumentinho, gente. É lindo demais. Eu amo, 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 amo. Esse aí é tão um pouquinho medroso, tá deixando chegar muito perto. Ai, amor. Você está com medo? Vai se assustar, tadinho? Chega aqui perto. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor. Não corre, não. Vamos nos sentar. Ai, amor. Ai, amor. Será que esse tempo não é? A CIDADE NO BRASIL